Olha aí pessoal, mais uma promoção, mas antes eu quero dizer de novo pra você que pilha tem que ser Duracell. Pila ou bateria? É a mesma que a gente usa aqui nos nossos equipamentos. A gente usa porque é sem dúvida melhor, sete vezes mais que qualquer bateria comum do mercado brasileiro, hein? Vamos lá, atenção, olha aqui ó, camisão aqui na... aonde a gente tá? Sequência! É isso aí pessoal, estamos na sequência, vamos lá, olha aqui, camisão de sarja... Não, é poupelilho lixado. Quanto? 15 cruzados, 15,50... 15,50, não dá pra chorar aqui pelo seguinte. Tem três modelos diferentes. Tá apertadinho, tem três modelos, tá apertado o preço. Três modelos diferentes, vai levantando, olha aqui ó, 15,50, olha aqui, olha o que tem de camisão, 15,50, 15,50, dá uma olhadinha, 15,50, cores de inverno, acabaram de chegar aqui, é confecção. 15,50, poupelilho lixado, um tecido, fica rústico, fica transado, depois de lavado fica mais bonito ainda. Olha aqui ó, 15,50, vai pegando aí, 15,50, 15,50, tem prega macho nas costas e tudo, olha aqui ó, 15,50, essa não tem prega macho, essa é outro modelo já, 15,50, 15,50. Aqui ó também, preta, olha o que tem de cor, 15,50. Jaqueta, quanto? Qualquer jaqueta, quanto? R$39,90. R$39,90, 40 pau, né isso aí? R$39,00, redondo, dá, tira um. R$39,00, olha aqui ó, R$39,00, do que que é essa jaqueta? É de sarja, como padrão. Nem tem botão que não deu tempo de casear ainda, tá? Tem manta? Isso. Tá legal, calça, quanto? Qualquer calça? R$17,90. R$17,90, dá uma olhada do que que é, vai falando, tecido. Tá pé nas cores lisas, né? Tá pé nas lisas. Aqui é R$17,90, tudo tá pé. Agora aqui o que que é? R$17,90 é fio tinto. Fio tinto, R$17,90, R$17,90, na sequência, sequência que é pertinho da Clodomira Amazonas, hein, sequência, tá aqui ó, vem cá. Aqui os palitós, tem dois modelos diferentes, blazer. Quanto? Quanto este? R$24,90. R$24,90, R$24,90, do que que é, hein? De tapé também. R$24,90, preto daqui. E esse aqui o que que é? Esse outro modelo também, R$24,90, masculino. R$24,90, masculino, vamos lá, R$24,90, são dois modelos diferentes. R$24,90, R$24,90, R$24,90 também, olha as costas como é que é. Bom, vamos lá, endereço? Vamos lá. Sequência, fica na rua. Com a Silva Correia, na altura do 1148 da Clodomira Amazonas. Olha, pega a esquina da Clodomira Amazonas com a Silva Correia, é na Silva Correia. O que é que está hoje? É feito alguma coisa, super fácil de achar, telefone. R$24,90, R$24,90. R$24,90, 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 telefone também é fácil. Abre domingo.